Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos novamente de simulado, simulado com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, atendendo a pedidos de pessoas que queriam mais simulados sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 1990. Vamos trazer aqui mais 10 questões comentadas de diferentes concursos, de diferentes bancas de concursos para ajudar você que está se preparando para estudar para concursos públicos. Lembrando, obviamente, que assim, se você está estudando para concurso público, você precisa investir um pouco na sua formação, para que você realmente não perca tempo com estudos aleatórios ou não perca tempo e não seja aprovado no concurso. Então eu vou te sugerir algumas coisas. Primeiro está aqui embaixo, que é um vídeo que eu tenho trazendo 10 passos, 10 métodos para você estudar com qualidade para concurso. Se ainda assim esse vídeo não satisfizer todas as suas necessidades, então observe aí na tela que tem vários cursos específicos para sanar as suas maiores dificuldades. Então, se você quer um método exclusivo para estudar e ser aprovado, então estude com sucesso. O link está aqui nas descrições do vídeo. Ou se você tem problema com redação, ou com língua portuguesa, ou com matemática e raciocínio lógico, todos os links estão aqui nas descrições do vídeo. Eu espero realmente que isso ajude demais nos seus estudos e que você realmente seja aprovado, porque vamos combinar, não está fácil para ninguém. Então, a minha forma de te ajudar é trazendo esses simulados. Vamos começar com mais um simulado do ECA. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum simulado. E além de simulado, tem muitos outros materiais aqui no canal que eu trago para poder te ajudar. Além disso, não se esqueça de me seguir pelas redes sociais. Por lá a gente consegue conversar, trocar muito mais ideias e experiências. Então, vamos começar com mais um simulado aqui do canal. A primeira questão vem de Ferraz de Vasconcelos, pela VUNESP. Concurso de 2018. Quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto na Lei Federal 9394 de 1996, a LDB, a efetividade do direito à educação das crianças e dos adolescentes deve contar com a ação integrada dos agentes escolares e pais ou responsáveis. O plano de metas, compromisso todos pela educação, isso daqui é importante, plano de metas, compromisso todos pela educação, reforça a importância da participação das famílias e da comunidade na busca da melhoria da qualidade da educação básica. Muito bem. Nesse sentido, entre as diretrizes para gestores e profissionais da educação, o plano propõe. Bom, então vamos lá. Erradicar analfabetismo. Bom, erradicar analfabetismo é uma obrigação de uma política pública, do sistema de ensino. Aqui, eu preciso prestar atenção que ele está colocando a questão da ação integrada dos agentes escolares e pais ou responsáveis e falando sobre a participação das famílias, da comunidade. Então, erradicar o analfabetismo é muito mais um compromisso do sistema de ensino através de políticas públicas. Proceder à universalização do atendimento escolar também é um objetivo das políticas públicas e não necessariamente das pessoas e da comunidade. Oferecer educação em tempo integral também é uma política pública, também é responsabilidade de uma política pública. Oferecer educação profissional também é uma política pública. E transformar a escola no espaço comunitário, aí já deixa de ser a política pública, só a política pública, mas também aonde entra a participação da família, da comunidade, pais responsáveis, agentes. Então, a própria questão já me dá pistas de qual é a alternativa correta na própria leitura da questão. Uma questão relativamente fácil, transformar a escola num espaço comunitário. Em seguida, nossa segunda questão também vem de Ferraz de Vasconcelos. Acerca do direito à educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal 8069 de 1990, estabelece que o acesso à educação infantil e ao ensino fundamental é gratuito e direito público objetivo, não. Ele é direito público subjetivo e não objetivo. Muito cuidado com isso. Eu sei que na hora da prova bate o nervoso, a gente não lê com a devida atenção, e aí a gente acaba assinalando porque ela está fácil, está logo ali de cara. Então, não faça isso. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Essa daqui está correta. Então, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Está correta. A gente vai encontrar isso no artigo 54, inciso 7, parágrafo 2. Está correto. Mas vamos ler os demais. Vamos ler os demais porque, afinal de contas, pode ter algum problema aí. Compete ao Conselho Tutelar recensear os educandos no ensino fundamental e médio? Não. Não compete ao Conselho Tutelar. Compete à escola. O Conselho Tutelar estimulará pesquisas com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório? Não. Quem vai fazer essa pesquisa? Quem vai estimular é o poder público. O Conselho Tutelar deve estabelecer os valores culturais, artísticos e históricos adequados ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Não. Aliás, nem existe quem deve estabelecer os valores culturais, artísticos e históricos adequados ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso não existe. O que existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 58, é no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Então, não é essa a alternativa. Então, logo, a alternativa B. A única alternativa correta que nós temos aí é a alternativa B. Nossa terceira questão vai dizer o seguinte. A lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é nacionalmente conhecida como ECA. A lei 8069, promulgada em 13 de julho de 1990, ao reportar-se à educação, aponta como incorreto afirmar. Então, vamos lá. Incorreto. Grifa isso aí, hein? É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Está correto. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Está correto. A gente acabou de ver isso, só que em outra questão, né? Agora nós estamos no alto do Uruguai, catarinense, concurso de 2015. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o seu desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, não sendo obrigatório para isso, a condição de organização e participação em entidades estudantis. Está estranho isso. Vamos lá. Deixa essa de lado. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso à idade própria. Está correto. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito público subjetivo. Está correto. Então, a única alternativa errada que nós temos aqui é essa. Ela não está de acordo com o que estabelece o estatuto da criança e do adolescente. Então, o que nós temos aqui? Só para deixar claro. No artigo 53, a gente vai encontrar a criança e o adolescente têm o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Asegurando-se, aí vem os incisos. Portanto, não está de acordo, literalmente, com o estatuto da criança e do adolescente. Por isso que nós temos aí a alternativa C. Questão número 4, nossa questão número 4, vem de Marilândia, no Espírito Santo, Instituto IDECAM, 2015. O Estatuto da criança e do adolescente, lei 8069, de 1990, dispõe no seu artigo 56, que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos. Sim, maus-tratos envolvendo seus alunos, sim. A escola precisa comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus-tratos. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar e esgotados recursos escolares? Sim. Muita gente me pergunta, como assim esgotados recursos escolares? É até uma dica pedagógica aqui que eu dou, né? Então, quando você fizer uma ligação telefônica, você anota no prontuário. Quando você mandar uma carta registrada, você marca isso. Quando você guarda o comprovante. Quando você mandar, sei lá, WhatsApp, tem escola que faz uso de WhatsApp. Se você mandar o WhatsApp, você dá o print, deixa isso gravado no prontuário do aluno, para que você entregue a documentação para o Conselho Tutelar, dizendo, olha, esgotou todos os recursos da escola. Isso é muito importante, por aqui a gente possa se documentar perante o Conselho Tutelar. Elevados os níveis de repetência, também. Então, estão corretas as alternativas 1, 2 e 3. Está aqui. Achamos qual é a alternativa correta. Questão fácil. Questão bem fácil. A próxima questão vem de Garça. Nossa, eu tenho uma grande amiga em Garça. Professora Vânia, que me ensinou muito. Vamos lá. Garça. Professor de Educação Básica, VUNESP 2018. O artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que, no caso de reiteradas faltas, injustificadas ao aluno, ou no caso de evasão escolar, os dirigentes, a questão é muito parecida com a anterior. Mas tudo bem, é outro concurso, é outra banca e você vê que a questão é muito parecida. Então, deverão comunicar o fato ao Conselho? Ao Conselho Escolar? Não. Ao Conselho Estadual de Direitos? Não. Ao Conselho Tutelar? Sim. Ao Conselho Municipal de Direitos? Não. Ao Conselho Municipal de Educação? Também não. Questão de graça para você aí. Agora vamos para Gramado, Rio Grande do Sul, professor das séries iniciais, Fundatec 2015. De acordo com a Lei 8069 de 1990, é considerada criança um indivíduo com idade até tantos anos de idade incompletos e adolescentes com a idade entre tantos e tantos. anos de idade. Questão clássica essa, né, gente? Questão clássica que cai em vários concursos para saber se realmente você sabe aí qual é a idade limite de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso está logo no comecinho lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, em que nós temos, considera-se, né, é considerada a criança um indivíduo com até 12 anos, anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 completos, né, dia do seu aniversário, parabéns para você, 12 anos e 18 anos de idade. A alternativa correta é B, 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Questão também relativamente fácil, só decorar aí o que é criança e adolescente. Próxima questão vem de Gramado, Rio Grande do Sul, também, né, de Gramado, só que assistente social da Fundatec 2018. Então vamos lá. A respeito da Lei 8069 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e da Lei nº 8742, que dispõe sobre a organização da assistência social, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer saber sobre essas duas legislações. Conforme a Lei 8069 de 1990, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Está correto. Conforme a Lei 8742, agora a outra lei, a assistência social tem por objetivo o amparo às crianças e os adolescentes carentes. Sim, aqueles que possuem as suas carências devem procurar a assistência social, que tem como objetivo o amparo a essas crianças. Conforme a lei, ainda a 8742, a assistência social tem por objetivo a descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. Bom, aí nós temos um problema, né? Vamos terminar a leitura para ver se está ok. Mas na legislação nós temos a organização da assistência social. E ela tem como base e não como objetivo. Então, primeiro nós temos aqui a organização da assistência social. E, ao invés de objetivo, nós temos base. Então, isso daqui, essas duas palavrinhas, essas duas palavrinhas de decoreba, vai fazer com que essa alternativa esteja errada. Vamos ver as demais. Conforme a lei 8069, então a gente volta para o ECA, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, o que é facultar? Quando a gente fala em facultar, a gente está falando em dar permissão, facilitar, permitir, conceder, oferecer, ensejar, aceitar, prover, enfim. Então, deve oferecer esse desenvolvimento, está correto. Conforme a lei 8069, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Também está correto. É o que consta lá no artigo 70 da LDB. Então, alternativa correta por causa dessa palavrinha aqui que vem antes, que é a questão da organização da assistência social. Ela não tem por objetivo, ela tem por base. É uma pergunta encardida essa. Agora, Sertãozinho, em São Paulo, assistente social, VUNESP 2017. O Estatuto da Criança e do Adolescente representou uma mudança paradigmática no que se refere ao direito juvenil e o ingresso de crianças e adolescentes no Estado Democrático de Direito, em igualdade como cidadão adulto, ressalvada as peculiaridades de sua idade e capacidade. O ECA reconhece a existência desse novo sujeito político-social, detentor de atenção prioritária, independente de sua condição social, econômica, etnia, religião e cultura, legitimando a doutrina. Então, vamos lá. Qual doutrina? O que é doutrina? O que é doutrina? A doutrina é um conjunto de princípios, é um conjunto de ideias e ensinamentos que vêm de diferentes autores e de juristas, juristas, aqueles que atuam no meio jurídico, que servem de base para o direito. E que essas ideias, esses ensinamentos, eles vão influenciar e fundamentar as decisões judiciais. Ela é uma fonte do direito que também é utilizada para a interpretação de leis, que aí vai fixar as diretrizes gerais das normas jurídicas. Tudo bem? Está claro isso? Então, é uma ideia da área do direito que vai legitimar ações judiciais, decisões do poder judiciário. Então, vamos lá. Nós estamos falando de que tipo de doutrina, de que tipo de ideia que nós estamos tratando aqui? De proteção integral, restaurativa, de participação social, construtivista ou de situação regular. Aqui nós vamos ter uma ideia de proteção integral. Ora, está aqui, está no próprio texto. É uma mudança de paradigmas. Por que é uma mudança de paradigmas? Porque nós acabamos de sair, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela substitui o Código do Menor. Então, na época da ditadura militar, nós tínhamos aí a lei 6.667, de 1979. E a doutrina daquela época era a proteção do menor em situação irregular. Essa era a doutrina daquela época. A doutrina do menor em situação irregular. E olha só que interessante. Ela tinha como lema, naquela época, a assistência às crianças e adolescentes daquela época, era a ideia era reeducar ou recuperar. A primeira legislação que a gente vai ter, ela vem de um decreto de 1923. de 1923, de 1923, o primeiro, o primeiro, 1923, que vai, a primeira legislação aí, que vai tratar da internação para um menor infrator, digamos assim, que era o Código de Menores, que depois vai ser transformado em 1927. Vamos lá. Próxima questão, chega de história, vamos partir para a atualidade. Sertãozinho, VUNESP 2017, também assistente social. O reconhecimento de que a convivência familiar e comunitária é fundamental para o desenvolvimento da criança e do adolescente está presente na Constituição Federal, no ECA e outras legislações nacionais e internacionais. O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária destaca o rigor na aplicação de medida de proteção que indique o afastamento da criança e do adolescente de seu contexto familiar. Em consonância com a legislação em vigor, o referido plano estabelece, dentre suas diretrizes, que o afastamento da família de origem deve ser uma medida. Então, que medida é essa dentro do plano? Dentro desse plano, o plano de defesa de crianças e adolescentes. Então, é uma medida paliativa e ocasional? É uma medida rara e excepcional? necessária e exclusiva? Ordinária e estável? Flexível e cumulativa? Então, vamos lá. Eu estou falando de tirar a família, de tirar a criança da família. Eu estou falando da destituição do poder familiar, que antigamente também era chamado de pátrio-poder. Agora a gente fala de poder familiar. Então, afastar a criança da família de origem, ela é uma medida... Então, vamos lá. Vamos pensar na palavra. O que é algo paliativo? Algo paliativo é algo que vai acalmar, algo que vai abrandar temporariamente o mal. Ele não vai resolver. Então, como ele não vai resolver, porque a gente está falando de uma medida drástica, que é tirar a criança do convívio familiar. Então, ela não pode ser paliativa, muito menos ocasional. Ah, de vez em quando, né? Não. Ela é rara e excepcional. Sim, ela é rara, porque não deve ser uma praxis, não deve ser uma prática, o afastamento não deve ser uma prática, e ela deve ser excepcional. Ou seja, por que excepcional? Porque ela é fora do comum. Algo que está além do limite estabelecido do que é normal. Não deveria ser normal retirar uma criança do convívio familiar. É uma medida necessária e exclusiva? Não. Não é uma medida necessária. Ela é uma medida excepcional. Não é uma medida exclusiva, porque você tem outras formas de... É só em muitíssimo caso que você afasta essa criança do convívio familiar. Ela é uma medida ordinária? O que é algo ordinário? Aliás, até aqui a palavra ordinária é complicado, porque ordinária é alguma coisa que se compromete, algo que é feito constantemente. Por exemplo, o pagamento de pensão. O pagamento de pensão é algo ordinário, é algo que está ali todo mês, é algo que é fornecido a cada mês, trimestre, semestre, ano. Então, não tem nada a ver com isso. Ela é flexível? Ela é cumulativa? Não, ela não é flexível. Flexível é algo que se dobra, é algo que se curva com facilidade. Então, não é flexível. Muito pelo contrário, é uma medida muito drástica. Por isso que a gente vai encontrar lá no plano, lá no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar a seguinte frase. Eu vou até colocar aqui na tela, que eu já deixei separado. Está aqui. Eu vou até colocar aqui na tela para que você possa ver. Toda medida de proteção que indique o afastamento da criança e do adolescente em seu convívio familiar, podendo ocasionar suspensão temporária ou abrupta dos vínculos atuais, deve ser uma medida rara, excepcional, apenas em casos onde a situação de risco e de desproteção afeta a integridade do desenvolvimento da criança e do adolescente, é que se deve pensar no seu afastamento da família de origem. Tudo bem? Então, vamos lá, voltando aos nossos estudos. Então, alternativa B, rara e excepcional. Por fim, nossa última questão. Nossa última questão vai vir também de Sertãozinho e vai dizer o seguinte, também concurso de assistente social pela VUNESP 2017. É correto afirmar que inimputabilidade não implica impunidade. O ECA estabelece medidas de responsabilização compatíveis com a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento ao adolescente autor de ato infracional. As medidas sócio-educativas previstas pelo estatuto constituem procedimento especial de caráter sancionatório com finalidade pedagógico-educativa e nunca punitiva. Pense nisso. Quer dizer, apesar de ela não ter essa punição, como no caso dos adultos, ela sempre tem um caráter pedagógico-educativo. O Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, o SINASE, ao regulamentar tais medidas, estabelece princípios, regras e critérios que envolvem sua execução, bem como os planos, programas, avaliação e acompanhamento do atendimento sócio-educativo. De acordo com o artigo 35, inciso 7, da lei 12.594, de 2012, um dos princípios da execução das medidas sócio-educativas é a legalidade, podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto? Não, nunca, jamais. Por mais que você não conheça essa lei, lembre-se que a gente está patinando aí, nas discussões, tem um grande debate a respeito disso, que é sobre a redução da maioridade penal. Então, jamais. Regularidade da intervenção judicial favorecendo-se meios para mediação de conflitos? Não, ela não fala absolutamente nada a respeito de mediação de conflitos. Ela está falando sobre a questão do julgamento, da punição, digamos assim, essa finalidade pedagógica da criança e do adolescente. Atenção a práticas que, obrigatoriamente, atendam às demandas do adolescente? Não, o que a gente vai ter aqui é a prioridade de práticas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atenda às necessidades das vítimas. Padronização considerando-se a função exemplar em vista da prevenção à reincidência do ato. Não, muito pelo contrário, a gente não tem padronização, a gente tem proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Isso daqui está sendo tratado no artigo 35, como bem aponta aqui, mais especificamente, ele fala do inciso 7. Então, o inciso 7, ele vai dizer, literalmente, mínima intervenção restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. Então, além de você poder analisar o artigo 35, os seus nove incisos, aqui tem alguns trocadilhos, aqui tem alguns trocadilhos em relação a alguns incisos, mas o único que tem, literalmente, aqui, o inciso 7 é a mínima intervenção, então, alternativa E. Muito bem? Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo essas 10 questões que foram selecionadas para ajudar você nos seus estudos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Esse simulado está te ajudando? Essa série de simulados está ajudando nos seus estudos? Eu quero saber, eu preciso saber. Tem muitos vídeos aí que tem milhares de visualizações e não tem comentários. E também tem poucos likes e dislikes também. Então, o like, o dislike, você deixar escrito, o que você está achando, isso me ajuda a preparar mais materiais. Porque se estiver te ajudando, eu vou preparar mais materiais. Se não estiver te ajudando, eu não vou preparar mais materiais. Simples assim. Tudo bem? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. Não se esqueça do seu like. Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Muito obrigado para você que me acompanhou até agora. Um forte abraço e até o próximo.